Houve uma época em que, assim, pra entrar em determinados jornais só entrava o repórter de rede. Por isso a gente ainda mantém a nomenclatura, mas hoje qualquer repórter pode entrar num jornal de rede. Dependendo muito da bagagem, da confiança dos editores, porque os editores de rede querem ter confiança. Na verdade, o fundamental pra ser repórter de rede é a confiança da rede no seu trabalho. Amazing! Da TV educativa lá no Paraná pra cá, você passou pouquíssimo tempo dentro da produção e já foi pro vídeo. E pouco tempo depois também, com a saída do... esqueci o nome do colega. O João Gabriel. Não, não. O repórter que saiu do vídeo que foi... Rio De Reira. O Rio De Reira. Em relação a rede. E quando ele saiu, pouco tempo depois você se tornou repórter apresentador e depois repórter de rede. Murilo, como que um repórter se transforma em um repórter de rede? É um processo... E até hoje, cara, a gente fala muito de repórter de rede, mas hoje a filosofia da rede em si já não tá mais tão... E esse papel tão fixo assim, a gente... Um cara fixo. É. Boa. Houve uma época em que, assim, pra entrar em determinados jornais só entrava o repórter de rede. Por isso a gente ainda mantém a nomenclatura, mas hoje qualquer repórter pode entrar num jornal de rede. Dependendo muito da bagagem, da confiança dos editores, porque os editores de rede querem ter confiança. Na verdade, o fundamental pra ser repórter de rede é a confiança da rede no seu trabalho. Na sua apuração, que você vai entregar, entregar no tempo e entregar um trabalho que, chegando lá, não vamos falar... Vamos precisar fazer tudo de novo. Então, basicamente, é uma relação de confiança, que no meu caso foi adquirida até que rápido, né? Eu falo que, assim, a saída do Hildo deixou uma lacuna muito grande, né? O Hildo foi muito tempo e foi um excelente repórter de rede. É um cara que, pra mim, eu considero como irmão mesmo e me ajudou muito nesse processo. Quando o Hildo saiu, eu conversei com a minha chefia, que eu tinha interesse. De estar nesse lugar. E a minha chefia falou, legal, Murilo, a gente vai investir em você. Vamos dar o espaço pra você. E eu vim produzindo matérias, tentando encaixar em rede. A gente tinha entrado em alguns programas, em alguns jornais estaduais. Mas faltava aquele jornal mais pesado. Foi aí que veio uma grande investigação do Ministério Público aqui na região, sobre uma facção criminosa. Uma grande denúncia envolvendo toda a liderança e mais a liderança na rua. E muitos pedidos de prisão, trechos de gravações de celulares de dentro de presídio, fora de presídio. Um material muito extenso. Esse material chegou à minha mão. E quando a gente começou a produzir esse material, automaticamente... A primeira matéria que a gente fez foi o César Galvão. A gente estava sem repórter de rede. Então a gente entendeu que, no momento, o papel era informar a rede. A gente está com esse material. E a rede, num primeiro momento, enviou o César Galvão. Ele veio. Caramba! E fez a primeira matéria DJN. Então, a denúncia foi no Jornal Nacional, numa sexta-feira. Não ia entrar na sexta. Mas uma pequena parte do assunto vazou para um jornal impresso. Esse jornal impresso deu e a rede falou, a gente tem que ir. Então foi parte do processo que me ajudou também a virar repórter de rede. Porque aí o César veio e falou, vou fazer JN. Vamos deixar o Murilo fazer o Jornal da Globo. Ótimo! Então, foi quando eu encaixei primeiro o Jornal da Globo. Jornal Hoje, isso foi numa sexta. No sábado, o Jornal Hoje assistiu a matéria do Jornal da Globo. Falou, Murilo, dá para fazer uma do JH? Dá para fazer. Fiz JH. JN não deu no sábado. Mas, na segunda-feira, o Bom Dia Brasil deu um VT meu, já assistindo do Jornal Hoje. Fizemos Jornal Hoje de novo. E aí o JN pediu. Então, foi o meu primeiro JN. E ainda fizemos Jornal da Globo nesse dia. Isso em que ano, Murilo? Foi em 2013. 2013. 2013. Nesse dia a gente conseguiu emplacar nos quatro grandes jornais de rede. Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Como que foi para você? Porque a gente sabe da relevância do Jornal Regional aqui, mas eu tenho certeza que muda e muda para muito você entrar em rede, entrar para o Brasil inteiro. Como você se sentiu? Como que foi essa mudança de um Jornal Regional para um Jornal Nacional? Eu falo que sempre que a gente faz um jornal local bem feito, um VT bem feito para o local, você tem que pensar que ele tem potencial para ir para a rede. E eu fico muito satisfeito quando eu faço um VT que mesmo não entrando em rede, ele entra no local e tem o reconhecimento. Eu bato o olho e falo assim, esse VT entraria. Não é todo dia que a gente vai entrar em rede. Se você entrar num Jornal Nacional, por exemplo, você tem que estar com um dos principais assuntos do Brasil e do mundo naquele dia, num dia em que pode ter mil coisas acontecendo. Então nem sempre vai entrar. Mas quando você olha o material e fala assim, fiz bem feito, estamos fornecendo um bom material para o local, é a mesma satisfação. Agora, quando você entra num Jornal Nacional, num Jornal Hoje, esses grandes jornais de rede, qual a grande diferença? É que você está numa vitrine enorme, você está levando o nome da região, o nome da TV onde você trabalha, o povo onde você trabalha, a região onde você trabalha, você está sendo visto e ali você está representando. Então é uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, em que é muito prazeroso, porque a gente sabe, quem acompanha o dia a dia de checagem, de apuração do jornalismo de um grande jornal de rede, quando a matéria vai para o ar é porque você fez todo o trabalho muito corretamente de checagem de tudo. Você analisou tudo, tudo foi perguntado, da onde veio essa informação, da onde tirou, quem banca essa informação, por que a gente está falando isso, como que a gente está falando isso. Então quando a matéria vai para o ar é porque houve todo um trabalho minucioso para chegar àquele resultado. E aí vem a situação de falar assim, poxa, esse assunto que a gente está levando é tão relevante que ele está sendo escolhido entre quantos assuntos no país e no mundo para estar entre os principais. Então, nesse ponto, é uma alegria enorme, é um reconhecimento e também um alívio, porque é uma responsabilidade sobre o repórter tão grande que você fala, poxa, fiz meu trabalho, fiz bem feito, estou contente. Porque você tem a consciência de que não foi só você, mas o rosto que vai para o vídeo é o seu. E, cara, isso é fundamental de falar, porque o rosto do repórter é o que vai, mas quanta gente trabalha. Essa coisa de carregar o time nas costas, de botar o rosto no trabalho de um time, é muito complicado, cara. Porque você não quer decepcionar ninguém. Exato. Eu sou assim, eu me cobro muito para não querer decepcionar ninguém, velho. Então, quando eu coloco um VT no ar e a galera vem, Murilo, que massa, que legal, pomba, assisti. Eu sinto o dever cumprido com a minha equipe também, sabe? Porque o meu trabalho é uma pontinha ali, velho. Quanto de apuração, de edição, de checagem, de imagem. Cara, os repórteres cinematográficos, os caras são muito mais importantes que nós, velho. Olha, você tocou num gancho aí que é interessante. Olha o trabalho que é para qualificar uma matéria para entrar na rede. O pensamento é fazer uma boa matéria para um jornal local, regional, mas se entrar na rede, excelente. Mas agora há pouco você falou de estar tentando encaixar uma matéria na rede. Sabendo de toda essa dificuldade, como que você projeta, planeja encaixar uma matéria na rede? Como que é esse trabalho? Tem duas formas da gente encaixar uma matéria na rede. Uma a rede pede e a outra a gente oferece. Então, o material aqui é um material que a gente acha que vale. Tem todo um processo de oferecer o material. A gente manda um resuminho do que vai acontecer na matéria. E eles colocam para os editores-chefes dos jornais lá. A gente tem mais ou menos o perfil de cada jornal. Essa matéria acho que tem cara de jornal hoje. Essa tem uma cara de jornal da Globo. Cada jornal tem um perfil de público, de assunto, de como abordar o assunto. Então, a gente oferece. Esse material é oferecido para os editores-chefes. E se eles toparem, tem duas formas. Às vezes, a matéria já está pronta. E aí, a gente vai ou mudar um off, editar, ou mandar o VT como está. Os caras falam, manda o VT que a gente vai assistir. Ah, tá legal, não vamos mexer em nada. Ah, vamos mexer, vamos regravar um off. Vamos acrescentar uma informação que a gente tem aqui. E aí, amplia, muda. Ou a gente vai ainda produzir o VT. Ó, VT tá ok. É VT de tal jornal. Vamos produzir. O editor já vai falar com você o que ele quer desse VT. E aí, ele vai falar assim, ó, Murilo, esse VT a gente precisa responder tais e tais perguntas. A gente precisa de tal e tal entrevistado para bancar as informações que a gente vai trazer. E aí, a gente vai produzir o material junto com o editor lá, já que já está designado para acompanhar toda a matéria. E aí, a gente vai produzir o material junto com o editor lá, já que já está designado para acompanhar toda a matéria.